MC Dedé aí de Cubatão, vamo que vamo aí, é nóis Aê, deixar um forte abraço aí pra rapaziada da Areia Branca, certo? Que fecha com nóis aí na Vila Nova, Cubatão, tá ligado? Deixar um salve pra geral aí, Santos, é nóis Firmeza, alô, Morro do Pacheco, é nóis, sumemos Então, vamo que vamo, Bafafinha, solta a parada É o Thiago, moleque A minha sorte grande foi ver o brilho do céu A liberdade escrita nas estrelas Viver a emoção de voltar para o mundão Rever minha família inteira Dar um abraço nos amigos que correram lado a lado Do começo até o fim Na profissão perigo é guerra no asfalto Só quem é vai prosseguir Senhor, muito obrigado Pois eu fui libertado As cartas não é brincadeira Quinze anos de recusão Aceitou a apelação A liberdade cantou E solta E liberta Liberta Só Deus nos liberta A minha sorte grande foi ver o brilho do céu A liberdade escrita nas estrelas Viver a emoção de voltar para o mundão Rever minha família inteira Dar um abraço nos amigos que correram lado a lado Do começo até o fim Na profissão perigo é guerra no asfalto Só quem é Senhor, muito obrigado Pois eu fui libertado A tarde não é brincadeira Quinze anos de recusão Aceitou a apelação E só Deus nos liberta Liberta Um forte abraço aí pro Esponja, hein Pro Leandrinho Liberta Só Deus nos liberta E se liga na pegada Chama a rapaziada Que tá com nós na sintonia Irmão Rony Grajá Irmão Rony Grajá Irmão Naldico Batão Que representa a minha família Da NET, do 40 Cleito e o Xapa Donizete e o Mavim Magna de Campinas Cabeça, Bolsão 8 E o DED de Itapevin Senhor, guia meus pás Pois eu estou tancado As grades não é brincadeira Muita fraternidade Faz justiça, liberdade Sua família, vida Areia branca É nós a fé E liberta Deixa o sol Vem pro mulambo Do Caíque, certo? Rapaziada Do Caíque, aê Só Deus nos liberta Pois eu fui libertado As grades não é brincadeira Quinze anos de recusão Aceitou a apelação A liberdade cantou E liberta Alô, Thiago Velho O poder dos maloqueiros Essa disposição Encostar na parede Tá chegando um furacão No estilo homem Tum, tchá, tchá, tum, tum, tchá Tum, tchá, 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 tum, tchá Licença aqui, parceiro Estamos em atividade Tum, tchá, tum, tchá 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 Que sempre estará comigo Destrova a melodia Para todos os amigos Não se atreva se não abrir o corredor Eu só lamento Somos a tempestade Que vai fechar o seu tempo E essa noite promete Vem com a gente Essa é a hora Se bombar porque a festa Salve, sassa Tum, tchá, tum, tchá Tum, tchá, tum, tchá Tum, tchá, tum, tchá Tum, tchá Tum, tchá A ilha é sangue, irmão Tum, tchá, tum, tchá É só lançamento Se liga, meu bom Tiago VL É o terror do espancadão Salve, salve, família Aqui quem tá na voz Seu mesmo é MC Jornão Eu tô fechadão com o Tiago VL Alô, Tiago VL Pou